Fica apaixonado Hã? É Fica Tvc, caralho Kogimar Caralho Juntamente Kogimar Juntamente Kogimar Quando ela escuta o tchutcha-tcha Não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Ela em brasas, em brasas com a colega Ela em brasas com as colegas Em brasas, em brasas com as colegas Ela em brasas com as colegas Dança no meio da neblina Cê tá louca de tabela Em brasas, em brasas com a colega Em brasas com as colegas Dança no meio da neblina Cê tá louca de tabela Ela é a mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick É de todo Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas Tentando igual doida No escurinho aquelas coisas Tentando igual doida Três horas de meteção Eu imaginei que ia dar merda Tá batendo no botão Com certeza é amanhecer Quando viu a minha pessoa Ela já chegou jogando a mesa Pra que tanta agressão? Calma dona Cleusa Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Pra que tanta agressão? Calma dona Cleusa Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Dona Cleusa Dona Cleusa já falava Cuidado com os caras do fãs Vai entrar na sua mente Pra sentar na minha cabeça Pra sentar na minha cabeça Vai entrar na sua mente Pra sentar na minha cabeça Quando viu a minha pessoa Ela já chegou jogando a mesa Pra que tanta agressão? Calma dona Cleusa Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Pra que tanta agressão? Calma dona Cleusa Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Ela que pediu Pra sentar na minha cabeça DJ Max canalhão Fez esse beat vici Dona Cleusa já falava Cuidado com os caras do fãs Vai entrar na sua mente Pra sentar na já pulando Dona Cleusa já falava Cuidado com os caras do fãs Vai entrar na sua mente Pra sentar na já pulando Pra sentar na já pulando Vai entrar na sua mente Pra sentar na já pulando Pegou a visão? Gui Max canalhão